E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Ah, sim eu tenho dentes tortos, mas eu não priorizo. Nunca importou se o meu dente for reto, o que importa é o motivo do sorriso. Cê vai entender qual que é a fita e é por isso que eu priorizo. O sorriso pode ser banguela, se ele é sincero eu vou achar bonito. Eu entendi qual é o bagulho, eu entendi o proceder, então é por isso que um dente vai pra cada lado, que é pra quando você sorrir todos os lados poderem ver. Achei legal esse bagulho no cabelo meu mano, o barbeiro deve ter fumado várias ervas. Ele falou, vou fazer uma luz, mas só que foi você, aí virou a trevas. Aí virou uma trevas, porque eu sou escudo demais pra essa luz do mundo. É isso mesmo, eu vou te batendo, eu vou te mostrando meu fita de vagabundo. Cê quer vir tirar o meu sorriso? Esse e esse aqui pode ver. E o motivo aqui do sorriso é que eu vim na aldeia e espanquei você. Meu mano, cê tá fudido. E o motivo da tristeza é voltar pra casa e saber que cê veio iludido. Pelo respeito, Grom. Meu mano, cê é sagaz. Cê quer realmente ganhar do rei do tanque, então volta pra casa e começa a treinar mais. É, quero ganhar do rei do tanque. É isso que ele fala aqui, pra ganhar a batalha de sangue. De verdade, agora eu quero ganhar do rei do tanque e do beat. Realmente, ligando aqui pro rei do tanque. Não liguei pra você, eu tô ligando aí pra Manstreet. Da hora essa rima, foi meio chata, meio repetitiva. Mas é legal, liga pra Manstreet pra ver se o Orochi te contrata. Vou botar com dele, meu mano, cê é o pior. Eu não copiei o Orochi, em batalha eu cheguei, fiz o que ele fez e fiz melhor. É, cê fez melhor? Então cadê seu nacional? É, cê fez melhor no bagulho, meu mano. Hoje cê não paga pau. Por isso, mano, que eu vou te dizer. E no bagulho cê vai se fuder. E o de janeiro já tem nacional. Quem goza com o pau do Orochi é você. É você que fala pra ele pra poder ganhar a batalha. Fico tranquilo. Ô, tranquilão, meu mano, sabe que aqui eu não dou falha. Muito mais título do que você. Muito mais posturado do que você, meu amigo. E só em números de nacional que é zero a zero. Aí você empata comigo. Então, pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas e quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmã Solo HD. Então bora lá continuar com o vídeo. Ei! Irmãs em 3, 2, 1, irmãs! Ei, ei! Tô te provando como que cê é menino. Por isso agora falei de cê fazer um filho. Aqui o que cê ganhou fazendo o seu improviso. Mas eu sou aqui o lutador, é que nem filme do Tarantino. Ei! Cê achou no que você tá pá? Que sua língua afiada logo que vai me cortar? Pelo contrário, não. Se adianta, cigarro não me mata. Se procura, calírica na garganta. Ei! Você não tá adiantando. Quase comi cabelo, ele tá atrapalhando. A diferença agora eu vou tá te explicando. Daqui a pouco é seu corpo, calírica, mastigando. Ei! É achar que é pesada, leve igual uma pluma. Sinceramente, rima que cê não apruma. Perdi pro rei da norte, então assuma. Ele é o rei da norte e cê é rainha de porra nenhuma. Tô ganhando o clute, dizendo o nome dos outros. Sinceramente, pereceu. Cita o nome dos outros, já que não vale de nada o seu. E diz que não sei quem. Sinceramente, você acha que manda bem? Sinceramente, você é um moleque. Claro que eu faço filho, mas ultrassom eu deixo pra minhas treques. Ei! Aprendi que sei inteligência. Cê sabe que eu faço rima, faço minha cadência. Já era. Vamos pro terceiro. Ei! 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 Pegou na track, cê tá ligado, agora não sei se você percebeu. Obrigada pelo tempo, mas não sigo dos outros, prefiro o meu. Essa que é a saga que cê tá ligado, por isso agora te explico no free. Você cita outros MC, não vai fazer a Lili diminuir. Ah, tá travando demais, esse é seu fim. Eu podia te dar essa noite inteira, que não ia ganhar de mim. Não tem aí, eu sou dono. Foda-se o tempo, pode me chamar de crono. Eita! Tá gritando demais, tá emocionado. Isso só prova o quanto você é um moleque mimado. Por isso, que agora você paga de coitado. Isso tudo por feito. Igual galo sai de braço quebrado. Eu tô emocionado mesmo, quando eu faço free. Tô no apetite, tenho que admitir. Sou técnico igual o Tite. É porque meu filho nasceu no mesmo dia que eu spank a Lili. Agora só que isso é mentira. Até porque se você spankasse e não era filho, cê teria uma filha. Pra te mostrar como é poderoso, minhas palavras. Por desmerecer uma mulher, cê tem ontem e depois cê paga com karma. Mas eu tenho um filho e uma filha. Cante perdoa, sabe muito bem que o Cante vem e rima embaixo de lua. Tenho um filho e uma filha. Trini de Tyler, Cante te zoa. A diferença é que a mentalidade deles é maior do que a sua. É, isso que ele diz. Falando não proceder, eles mandaram um gugui gaga, queria rimar até melhor que você. A diferença é que eu te mostro. Na rima cê não tem potencial, é instrumental. Se você quer falar de filho, abre uma rafinha e faz um enxoval. Só que eu tenho vários. Cante te gira da trilha. Inclusive você citou uma mina que era Levinsky. Sabe que agora, nesse assunto da batalha eu boto pilha. Cê falou que ela era foda. Adivinha, ela é minha filha. Irmão, eu não sou um iniciante. Já que a pateia que eu faço pedido, então hoje vai chover sangue. Mas não é só sangue, isso aqui é um stocking file. Pode trazer o seu guarda-chuva e guarda no porta-lomba que vai chover punchline. Na cara desse mano. Mas e diz, por que que agora você é um cuzão? Por que que ele parece com o peixe lá do espanta-tubarão? Essa pessoa tem dinheiro só finca, mas eu vou ser o campeão. O piti é de banca, eu sou Kevinho, então olha a explosão. É, eu sou um tia fraca. Goste bate, faz um bate e saca. Essa porra aqui não é jiu-jitsu, mas eu sou foda e a carne é fraca. Carne é fraca, eu sou azteca. Eu sou um espanta-tubarão com essa cara de quente, espanta-perereca. Cê tá vendo meu arca trovando? Cê falou que tá fazendo chuva, mano. Cê sabe, eu sou um campeão que tá relampejando quando eu rimbo. Pra mim você é só um lacaio. Hoje você vai sair correndo, tem cara de um branco que tá dando raio. Cê falou que hoje chove sangue. Minha rima é um bumerangue. Ela vai e volta, ela mata você e ainda mata sua gangue. Só que infelizmente eu avanço, criança. O seu nível ainda é médio. Pra eu poder assassinar sua gangue, eu vou ter que assassinar o porteiro do seu prédio. E três, dois, um, e lá. Cê não vai arrumar nada pra mim, você é um trouxa. Tá ligado meu parceiro que você fica nas coxa. Depois dessa batalha cê vai sair com a cara roxa. Manda punch, faz assim, mas contra mim te falta força. Cê não vai ter que se bater. Com certeza eu tô sabendo, cê não faz R.A.P. E o pedro vem da Norte, ele é pronto pra te bater. Zona Norte de São Paulo, tu acabou de conhecer. Mas meu parceiro também forte. Eu sei que você é bom, que você é um oponente forte. Mas se vir rimar comigo e você vir que eu tá com a sorte. Cê vai conhecer o canino do monstro da Zona Norte. Calma, 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 calma. Da Zona Norte, você sabe, eu também vim. Mas calma, porque é minha rima aqui, eu faço você de chacota. Ai, eu sou o Prado, eu sou o monstrão. Você pra mim é o R.A.O.P. Te dá um p.t. irmão do gato de bota. Mas calma, que rimando, agora eu vou te assassinar. Você é o teto, você é o chão, você é tudo na rima. Hoje você é só o chão, por isso que eu vou pisar em cima. Não sei que não, falou até do mu que faço improvisação. Mas sabe por que eu vou improvisando? É claro que não é o suficiente pra te levantar nem 10 anos, malhando. Mas assim também, tá ligado, nega, agora eu mando bem? Só que sem maldade, você não representa essa cultura. Satisfação, quadro e nada do Pix, mas faltou o jogo de cintura. Freestyling! 3, 2, 1, rima! Quando eu gima, eu sou genuíno, faço a obra-prima. Você é o Prado, é o mais pesado, mas quem dera fosse em rima. Mas hoje você vai tomar, sabe por que que eu guimo e eu mando bem? Parece o vilão do Sonic, não vai ganhar nem babando o meu Eggman. Tá ligado, pai, eu vou te bater, cê não se adianta. Nesse jogo eu prefiro seu Sonic, mano, eu corro na rampa. Eu sou peso pesado, porque eu sou lutador. Se você não soma, você some, porque o Prado é peso pesado igual sumô. Peso pesado igual sumô, igual sumô, é outra luta. Eu te matei, ninguém ajudou, ninguém ajudou. Você não entendeu, sabe o que eu faço, ima que é boa, você é um demente. Sumô ou sumô, Breno zimô e cê sumiu da frente. Tá ligado que o Prado te atropelou, nós lutou judô e ninguém te ajudou. Canelada, cê tá com dor? E agora cê vai, canelada de Muay Thai. Mais um na minha frente que cai. Não, 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 na sua frente eu não caio não. Cê vai entender, sabe o que eu guimo, você é vacilão. Pra você me dar uma canelada, sua outra perna nem vai ficar no chão. Mas tudo bem, eu vou além, sem entender o que eu guimo. Aqui você tá na encolha, ou aquele eu que dou furacão na aldeia da folha. Tem hora de improvisação, pra mim você é o vacilão. Tem hora que a mente voa alto e nós tira os dois pés do chão. Sabe por quê? Porque eu vou te bater e as cartas tá na mesa. Voadora de dois pés, ficar no chão é papel da sua cabeça. É, temorou, mas eu tô no lamento. É porque eu sou o b-boy, se a cabeça tá no chão, eu tô fazendo moinho de vento. Cê não entendeu, trutão, que eu faço tudo de improvisação. Só que acho que sua ponte se comprometeu. Cê tá ligado que eu vou te bater, você se dói porque não faz o free. Cê gira no chão e eu giro o São Paulo. Um ótimo b-boy, um péssimo MC. É isso que você serve. É por isso que hoje o rei do Detroit apanhou pro moleque da plebe. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal, rumo aos 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal. Rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, é nóis. Falou, rima, sua galera aqui.